Essa dica agora é pra quem precisa dar remédio pro gato e sempre sofre nessas horas, porque afinal é uma coisa bem difícil. Então eu tô aqui pra dar uma dica de uma forma fácil pra você dar remédio pro seu gatinho. Manda esse vídeo aqui pra quem você sabe que tem gato e que sempre precisa dar remédio, sofre nessas horas. O ideal dessa técnica é você conseguir dar o comprimido pro gato distraído, pegar ele de surpresa. Então deixa ele calmo, não pega ele no colo, o ideal é que ele esteja com as quatro patas no chão ou em uma mesa. E aí você vai dar o comprimido pra ele que ele não vai nem perceber. Pra você dar comprimido pro gato, a primeira coisa que eu faço é distrair ele com um pouco de sachê. Eu distraio ele com a comida e enquanto ele tá comendo, eu já venho aqui com o comprimido na mão, vou segurar na nuca dele e ele não vai nem perceber que comeu o comprimido. Segura pela nuca, abre a boquinha, ele já engoliu. Vou botar mais um pouco aqui de sachê, ela que tá adorando, é que ela tá comendo bastante. E vou dar outro comprimido fazendo a mesma técnica que eu fiz esse agora. Tenho aqui mais um comprimido. Seguro pela nuca. Já foi. E faz um carinho no gato depois pra ele perceber que não tem nada de errado. Espero que você tenha gostado, manda esse vídeo pra quem também gosta de gato e precisa aprender essa técnica.